Como proteger o seu perfil do Star Plus com senha? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma dica para quem é usuário do novo serviço de streaming, o Star Plus. Nesse vídeo você vai aprender como colocar a senha no seu perfil. Essa é uma opção que já está disponível de forma oficial para poder proteger os conteúdos que você assiste. E até com isso também poder ter um controle do que os seus filhos assistem, pois eles não vão conseguir abrir o seu perfil. Então é uma dica bem legal para quem é assinante do serviço, o passo a passo eu te mostro a partir de agora. Então para você bloquear o seu perfil do Star Plus com senha é bem simples, o procedimento pode ser realizado no computador e também no celular. Eu estou aqui no computador, na primeira etapa você abre o starplus.com, depois você vai aqui e coloca o cursor do mouse sobre o nome e também a sua foto de perfil. Após isso você clica aqui em editar perfis. Depois seleciona o perfil para poder editar. Então vou selecionar ele aqui e clico em cima. Pronto, chegando aqui na parte para editar o perfil, você já tem a opção PIN do perfil. Para chegar nessa opção pelo seu smartphone é bem simples, você abre o aplicativo e aí depois você toca lá embaixo no ícone do teu perfil. Depois disso você vai clicar em editar perfis e depois seleciona o seu perfil. Após isso, aqui em editar perfil você já encontra lá embaixo a opção PIN do perfil, que é exatamente essa mesma tela aqui. Aí você clica em cima, agora ele vai pedir para você, independente de você estar no celular ou no computador, a senha da sua conta. Essa é a senha que você utiliza para alugar no serviço. Você vai colocar aqui e vai clicar em continuar. E após isso você já chega na tela para poder configurar uma senha no seu perfil. Então a primeira coisa que você deve fazer é habilitar essa opção aqui, para poder limitar o acesso a esse perfil. E após isso você deve definir então uma senha com 4 dígitos aqui embaixo. Então você vem e clica, detalhe, é que só é possível aqui colocar números. Coloca os 4 dígitos, coloquei aqui uma senha teste, não faça isso, coloque uma senha forte. E após isso clique aqui em salvar. Pronto, já mostra aqui atualizado. Clique aqui em cima agora em pronto. E agora quando você logar no Star Plus, olha só o que vai acontecer. O seu perfil aqui de usuário estará bloqueado com o cadeado. E aí quando alguém for clicar para abrir, será necessário colocar o PIN do perfil, que é essa senha que você definiu. E só após colocar esses 4 dígitos, é que o acesso será liberado. Então, como vocês viram, não tem segredo, queria trazer para vocês o passo a passo completo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for pedir demais, segue a gente também lá no Instagram. É só buscar por T2Tutors que você encontra nosso perfil e já pode seguir a gente por lá também. E não precisa sair do canal não, tem muitos outros vídeos ainda te esperando, inclusive bastante já de Star Plus, é só clicar aí na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo, muito obrigado e tchau tchau.